lembrei do meu amigo agora enxaqueca, enxaqueca 883 vamos atender os radares aqui e tem esse aqui de 50 e tem outro logo aqui, são dois radares aí você passa do primeiro achando que está livre para o segundo acabando de balancear as rodas e aí e aí e aí e aí e aí e aí isso está e aí vai A gente dá um confere os apertos Vamos ver se está tudo certo Vamos lá Tá ninja Obrigado aí tá ninja A gente dá um confere A gente dá um confere E principalmente arraial do cabo Se você só tiver um lugar para ir Escolha arraial do cabo Certo E se tiver por aqui Se quiser dar um toque A gente vai acompanhar vocês aí Um passeio Fique à vontade 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 vou deixar o motor de língua, não dá pra ficar mexendo na câmera, eu lhe ver ela e vou deixar filmando direto, a gente fala alguma coisa, filma alguma coisa, vamos ver. Um abraço aí pro Rafael, da Sionas Pneus, Siona Pneus, aqui do Cabo Frio, moleque é top, fez o gananciamento da motoca, foi da beijo pra caramba, gente finíssima, obrigado aí Rafael, é o cara do balanceamento na região aqui dos lados, muito show de bola, moleque, tem que precisar de balanceamento, então, roda de moto, procura o Rafael lá, que é o Rafael, obrigado aí parceiro, pelo cuidado com a minha motoca, a humildade dele é show de bola, moleque é top, quem precisar de balanceamento, então, roda de moto, procura o Rafael lá na Sionas Pneus. E estamos indo aqui, só de boa, de Cabo Frio para um Macaé. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.